O Brasil é um revolucionário O 82 já passa por um jubilhô O 83 desde o mesmo foi meu O 87 foi por a magia Quando ganhamos a comunhão O 83 já passa por um jubilhô E hoje tem a festa campeão O luta foi a festa O ex já foi o imperador O povo foi feliz O isso que eu tenho pra te comprou A Copa do Brasil eu tenho três O brasileiro já deu a você Lembra você, sou campeão mundial A Copa do Brasil eu tenho três O brasileiro já deu a você Lembra você, sou campeão mundial O carir inspirou O Brasil eu tenho a eu O carir é retal哈哈 Eu tenho o tamanho Au na oito que eu tenho mais O todo jantar Eu não parei mais Euенко O la, oula Aplausos 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 Sempre estarei contigo Com meu mando sagrado A bandeira da mão O maracalho mostrou Vai começar a cantar da lhe pa lhe pa lhe... da lhe pa lhe pa lhe... Que vem comigo pro meu palo? Obrigado. Obrigado.